Ice Blue fala do dia em que o Racionais MCs foi ameaçado pelo Skinhead, né mano? Por volta dos anos 80, a cultura de rua como Bailes Black e Chic Show fazia grande sucesso nos jovens daquela época. Foi quando surgiu um grupo da Zona Sul, né mano? O espírito mais perigoso do Brasil. Um grupo autêntico cantava a realidade do povo da periferia. Ice Blue conta do dia em que ia ter uma prestação de rap no centro de São Paulo. Quando um dos amigos dele, né mano? Avisou que tinha um grupo bem pequeno em São Paulo, que agredia os Nê e Periféricos, os famosos Skinhead. Esses caras faziam ruaça nos anos 80 pra 90, rapaz, é de São Paulo. Esse grupo é conhecido pelos cabelos raspados e totalmente agressivo, né mano? Grupo extremamente... Amigo de Blue contou pra ele que eles, o Racionais MCs, foi ameaçado, né mano? Por esse grupo, se tivesse uma prestação de rap. O Blue chegou no amigo dele e falou assim, ó. Sério mesmo? Eles nos ameaçou? Peraí, brava, vamos ali no capão. Chegamos lá, pegamos o nosso brinquedo, voltamos no nosso amigo e falei, pode fazer a prestação. Se eles virem, nós arregaçamos. Rapaziada, essa... Essa fala do Blue tem aí no documentário do Racionais, na Netflix, não é mesmo? Então assistam lá. Se vocês já viram, comenta abaixo aí. Então, rapaziada, pra você ver como que é, né mano? O JuRap tá suave, o JuRap tá tranquilo, né mano? Não que esse grupo de louco, né mano? De skin aí, né mano? Ainda existe, hein rapaziada? Tem muitos casos ainda aqui no Brasil. Desses grupos aí de louco aí, ainda existe, hein mano? Então, tem que vigiar direito, né mano? Principalmente no centro de São Paulo, né? Ainda mais nosso povo, né mano? Tem esses loki aí, por aí, andando por aí, né mano? Cabelo raspado. Os caras loucos, né mano? Loucão. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, ative notificações. E deixa o like, foi mesmo? Me trazer essa notícia pra vocês aí. Tamo chegando a 100 mil inscritos, foi mesmo, rapaziada? Graças a Deus, né mano? Achei que nunca ia chegar. Achava que nunca ia chegar, né mano? Mas, entendeu? Tamo um firmão aí. Tamo juntão família, é nóis.